Tenho fome. Esta é a verdade. Sinto um inferno de fraqueza permanente. Mas se estou mal de tanta gente, por que me inquieto? Sou um número na estatística universal dos dois terços que não comem. E isto é bestial para o meu egotismo e divinação da fome. O motivo de vaidade pessoal é não sentir uma alma que demarque os limites do ódio e do amor, mas ser apenas um número indiferente no almofarismo de qualquer computador. Tenho fome. A fome de toda a gente de estar farto de não ser a imagem de todos os sonhos da crescente e de aos 51 anos viver das mesmas intenções inocentes. Estou farto de recusar o que nunca me foi oferecido e de oferecer o que sempre me foi recusado. O reconhecimento da minha disponibilidade. Estou farto de tanta fome e tanta imoralidade. Juseca doze, 1986. Aplausos 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 Obrigada.